Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ô, Amandinha, você já acordou, é? Eu cujei, mamãe. Tô aqui com a joquinha. Ah, eu tô vendo. Tira o biquinho que tá na hora de levantar. Você dormiu bem hoje, Amandinha? Ah, eu dormi feito pincheja. Ah, esse Moisés novo é bem legal, né, Amandinha? Vem cá, então. Vamos lá com a mamãe, porque eu acho que tem uma coisinha surpresa nessa fralda. Trocar a fraldinha pra não ficar assada, Amandinha. Trocar a fraldinha da minha filhinha pra ela não ficar toda assada. Ela já acorda com bastante xixizinho. Então, a mamãe vai trocar a fraldinha dela. Vamos, Amandinha, vamos tirar esse xixizão. Deita aqui e vamos trocar essa fraldinha. Mamãe, eu fiz xixi, hein? Ah, mamãe, tem certeza que você fez xixi, né? Você passou a noite todinha mimindo. Fraldinha trocada. Vamos colocar de volta aqui a sua calça, Amandinha. Tá, mamãe, que hoje tá até frio, né? Tá só um pouquinho frio, mas daqui a pouco vai esquentar, Amandinha. Olha, a mamãe agora vai fazer a sua mamadeira, tá? Mamãe, eu posso ir junto pra ver você fazer a minha mamadeira? Deixa, mamãe, deixa. Tá bom, Amandinha. Vamos, Amandinha, vamos lá então ver a mamãe fazer a dedeira. Ai, peraí, mamãe, peraí, mamãe. Ai, eu adoro quando a minha mamãe faz as minhas vontades. Vamos lá, mamãe. Vamos, Amandinha. A sua dedeira hoje vai ser de suco de laranja, Amandinha. Vamos botar um suquinho aqui. Pronto, já tá bom, Amandinha. A mamãe vai fechar aqui e vamos mamar. Mamãe, tem que ter um pouquinho o suco, mamãe. Nada disso, Amandinha, já tá o suficiente. Vamos mamar, Amandinha. Mamãe, eu posto mamar no seu colinho. Oh, tá que denguinho, tá? Tô de denguinho, mamãe. Então tá, a mamãe vai deixar o seu mamar no colinho. Pronto, Amandinha, você tá confortável? Eu tô, mamãe, muito confortável. Agora me dá a minha dedeira. Tá certo, toma a sua dedeira. Mamãe, aqui é muito confortável. Fica quietinha, Amandinha. Não tá na hora de falar, tá na hora de mamar. Tá bom, mamãe, tá bom. Vou ficar quietinha. Mamar gostoso. Amandinha, vai pra onde, Amandinha? Mamãe, eu vou deitar mais um pouquinho ali que tá confortável. Não, Amandinha, tá na hora da escola. Vai correndo botar seu uniforme que nós já vamos pra aula. Então tá bom. Vamos, Amandinha. Vai pra sua mochilinha que tá na hora de você ir pra escola. Não pode se atrasar, Amandinha. Vamos logo. Pronto, Amandinha. Vambora. Vambora que tá na hora. Ai, eu adorei essa mochila nova que mamãe compõe. Eu pareço ter uma babuleta. Verdade. A mochila é bonita mesmo. Mas vamos embora, Amandinha. Vambora que já tá na hora de você ir pra escola. Vamos sair daí agora, Amandinha. E vamos sentar no banco. Agora eu vou lá na escola. Porque eu já tô de félia. Mas vai ter a festinha da escola. Eu adoro festa. Mas, gente, você aí. Você por acaso já deu o nosso like? Você já tá rapando fora sem dar like? Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchau.